7º dia da novena de Nossa Senhora do Rosário Projeto Evangelizar Nossa Missão Enquanto São Domingos pregava o Rosário em Carcaçoma, um herege vivia a ridicularizar os milagres e os quinze mistérios do Santo Rosário. Isto fez com outros hereges deixassem de se converter. Como punição, Deus permitiu que quinze mil demônios entrassem no corpo do homem. Pôs-se ele em oração e pediu que todos que ali se encontrassem rezassem o Rosário em voz audível. E a cada ave-maria Nossa Senhora retirava cem demônios do corpo do herege. E eles saíram em forma de brasas ardentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe e Clementíssima, Virgem do Rosário, Vós que plantastes na igreja, por meio do vosso privilegiado Filho Domingos, o místico remédio do Santo Rosário, fazei que abracemos toda a tua santa devoção e obtenhamos seu verdadeiro Espírito. De sorte que aquelas místicas rosas sejam em vossos lábios e coração. Pelos pecadores, medicina e pelos justos, aumento de graça. Amém. Peça a Mãe neste momento a sua graça. Qual a intenção que você desde o primeiro dia dessa novena tenha apresentado e suplicado a Nossa Senhora do Rosário. Sétimo dia da novena de Nossa Senhora do Rosário. Santa Maria, Mãe de Deus, não permitais que se perca minha alma comprada com o inestimável preço do sangue de Jesus. Dai-me um coração digno de vós, para que, amando-vos, sejam minhas delícias, obsequiar-vos com o Santo Rosário, adorando com ele ao vosso Filho, pelo muito que fez para a nossa redenção e pelo que desejou, fazendo-te tua Mãe. Amém. Em reverência às quatro ordens de mistérios do Santo Rosário, rezaremos quatro Ave Marias e quatro Glórias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santíssima Virgem, Mãe de Deus, doce refúgio e esperança piedosa de todos os aflitos, por aquela confiança e autoridade de Mãe, com que podeis apresentar nossos rogos ao que é o árbitro soberano de nosso bem, empenhai uma e outra em favor nosso. Consegue-nos o reformar com o Santo Rosário nossas vidas, estudando, em tão doce livro, a fiel imitação do Vosso Filho Jesus, até que possamos adorá-lo e amá-lo por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Projeto, evangelizar nossa missão, rezando o sétimo dia da novena.